E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só aonde quem é do Meu Deus e o crema Quem é doos? Andou nos escô sque darker Adorebe Fique com água Todos corretores 1 milhão undone Não será Veloci Seum Calvin Foi muito bem Beloci Mas isso não é horrível, se está teantando bem, vamos, vamos, vamos lá! Vamos lá! Vámonos, vamos lá, vá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. só adivar aqui por que o bebê correu? Toninho, você é o que o que eu falei? Toninho! Mas é tôninho! Arquitando? Ele mandou a dê-se, por que ele mandou? É ele como é o correu? É Socrates É Socrates É ele como é ele? Socrates, você não vai em casa? Sim, você não vai com você? Mas faz como se fosse uma mulher que está na cadeira do que acontece? Sim… Fui curto. Agora é tudo assim? A cadeira? Sim, sim, egg attention! Sim… Fui-se só a digna. Como الoster? Mas vamos pra gente сидer nela? EuВum também não acho que isso dá uma goma. É porque elas não são tão rápidos dos caras. Que bom? Esse é o meu filho, não importa porque você morra? Você morra? Só. Eu morro e morra. Vou morrer. Você morrer e morrer, não vai morrer. Chegou para você? Você vai morrer para isso. Como? Eu a me coloacou pra cá. Andamos cinco anos. Tu dizes que você ganha em cinco anos. Certo? E a minha família. Você vai progredir? Você vai progredir? Você vai progredir o seu pão? Você vai progredir a uma mão? Como? Quatro anos. Quatro anos! Seu pão progredir? o menino Bom, como é que é isso? Seu filho é forte, você vai ficar com isso. Você vai ficar com você. Você vai com o papo? Você vai com o papo. Isso precisa ser a dizer que esses filhos são așadrenaliismo. Sim, é que é isso. Vocês vão ficar com o papo não. Obrigado. Você vai ter uma palavra? Não, é porque eu vou estar con o caro de глаза. Você vai ter uma senha de ver com os facinhos? Você vai estar com o seu filho, não tem tudo. Você vai ver com a sua família? Não, mas não é mais de outra. Sim, sim. Isso dá para ver seu local. Não, agora saiu. Não, não, não. Sim, não. Seu aqui é uma caminhada e o que você está aqui. Sim, mas como você está aqui. Sim. É, eu vou fazer isso aí. Sim. Não sei. Tem tudo aqui. Não sei. A gente que quer dizer. Não se tem aqui. Não, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Nem estamos aqui. para mim o mesmo a Yoda é o de o Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Nós estamos apresurados em quebra? Eu estou aqui. Co, co, co? Você é maître? Que classe? Est-ce que eu posso entrar? Sim. Não, eu não sou. Você está bem? Que classe? 6ª. 6ª ou 6ª des Humanidades? 1ª, ok. D'accord. Qu'est-ce que l'on apprend ici à nos enfants? On est d'abord dans cette salle, parce que là, c'est le même couloir, mais qui est subdivisé en plusieurs classes. Mettez-vous, essayez-vous? D'accord. D'accord. Alors, Maître Bonikoto. Vous allez bien? Il y en a autant que ça. En tout cas, les soignes aussi, quoi? Sciences. 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 Ah, d'accord. Bon, on apprend quoi? On vous apprend quoi aujourd'hui? Les sciences. Oui, mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Les mammifères. Qui sont les mammifères? Les mammifères, ce sont les animaux qui possèdent les mamelles, les poils et les glyceaux. Qui? Qui possèdent les mamelles, les poils et les glyceaux. Qui possèdent les mamelles, les poils et les glyceaux. Ah, voilà. Alors, comment toi tu l'as dit? Les mammifères sont? Ils sont des animaux qui possèdent les mamelles, les poils et les glyceaux. Ah, d'accord. Très bien. Et madame? Qui sont les mammifères? Les mammifères. Oui. Ils sont des... Ils possèdent les mammifères. Qui sont les mammifères? Qui sont les mammifères? Qui sont les mammifères? Les mammifères, ce sont les mammifères. Qui possèdent les glyceaux. o que você possui? o que você possui? sim quem possui? muito bom então o que você possui? o que você possui? o 5º exato o 5º? o 5º ou 6º? o 5º e o 6º eu tenho um plástico o que você consigne ? eu tenho, eu tenho. eu tenho um plástico mas eu tenho um piloto eu tenho um piloto agora eu vou te mostrar com vocês eu vou te falar com você Invulso vamos a conversar com você qual é a classe? 4º você é assim jovem? você ensinou? você ensinou? os homophores os homophores os homophores E essa é a sua preparação? São os livros que você utiliza? Sim, os livros de cansanho. Você não tem mais que esse livro? Não? Você não tem mais que disso? Sim, isso é meu marcando. Isso é meu marco de cansanho. Você tem mas de livro. E você tem que dois livros? Você tem mais que isso que você ensina? Sim. Você tem mais outras dificuldades? Por exemplo, que são as dificuldades que você encontra-se? Estão? Um livro e documents. O livro e documento. Você acha que se você é uma mão de tol, você vai te ajudar? Se você é uma mão de tol, você vai te ajudar? Quando o plu, o que vocês fazem você entrar à casa? Estes todos os pais? Você me disse que há um pai bem bem aqui? Sim, eu tenho um bão todo. Há também um bão todo. Você é um bão todo ou você é bão todo? Você, pessoalmente? Eu? Eu sou bão todo. Você é um bão todo. E aqui há de pígô. Como eu os estiéndite? É gratuito? e como você paga? Pega. Você não te paga? Você tem uma nova unidade? Isso faz quantos anos que você ensina? 5 anos que você ensina. Você tem que ser? 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14線. On te所以 hoje? Os aprendes que hoje? Os ... Os ... Os ... Os ... Os ... Os. Os ... Os. Vamos lá. Vamos aprender o quê? Os homophones. É, o qual é os homophones? São homo, que s'épausse... Lí, lábá. Você sabe ler? Quem sabe ler por mim? Tu peux ler? Bebeu? Vem, lembre. Vou fazer isso. Vai, vai! Você faz o retardo. Lê. Zo. Mô. Zomo fone. Son. São. D. D. E. 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 Ok. L'exemple des homophones. Qui veut donner un exemple des homophones ? C'est écrit au tableau. Vous pouvez tricher. C'est écrit au tableau. Exemple. Qui était l'explorateur un abrigataire fortunaire ? Mais. Seulevez les doigts. Qui était l'explorateur un abrigataire fortunaire ? Madame, on revient. On va là-bas. D'accord. Je reviens à vous tout de suite. On peut aller. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Alors, c'est quelle classe ? Troisième. Troisième. D'accord. Comment tu t'appelles ? Ton nom c'est qui ? Hum, comme bon. Quoi ? Oh, elle est jolie. Tu es qui n'est ? Où tu es dans le boulage ? Neuf ans. Neuf ans. Ah, d'accord, d'accord. Comment on va ? Comment on va ? Comment on va ? Qu'est-ce que tu as 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 ? Troisième. Troisième. T'as-tu ? e aí Como nós fazemos a íuta daquilo? Para ir pra lá. Não vou falar? Não vou falar tudo. Por que não vou falar? Por que não vou falar? Por que não vou falar? Quando você não fala química? Só que se vê aqui. Você vai falar sobre isso Você vai recitar o que você vai recitar Você vai recitar o que você vai recitar Se você vai recitar, você vai recitar o que você vai recitar Ok Vamos continuar Olha como você vai Essa é a mãe e a mãe Essa é a mãe e a mãe Você quer recitar? Recite-se. Bravo! Bravo! Alors, on passe de l'autre côté. Oh mon, tu peux traverser. Maître, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comment est-ce que vous êtes maître de l'école? Deuxième et première. Deuxième et première. Deuxième et première. La maîtresse est malade. C'est malade. S'il vous plaît. Comment est-ce que vous êtes maître? Comment est-ce que vous êtes maître? Elle est ? Il prend bien le même contraire. Le truc est impossible. C'est une pêche de l'école. C'est une pêche de l'école. Elle est mort. Alors non, on a la culpa. Comment est-ce que vous êtes maître de l'école? Calcule! Você quer que você calcule? 5 plus 5, como é? 10! 20! 40! 2 plus 2, como é? 4! 8! 8 plus 8! 7! 8! 8! 8! 8! 2! 4! 4! 4! 4! 9! 9! 9 plus 10! 9 plus 10! 9 plus 10! Calcule! 9 plus 10! 9! 9 plus 10! 9! 9! 9! 9! 10! 10! 10! 1! 1! 1! 2! 1! 3! 3! ticis em barba a jimis afilera 5 est-ce que O povo do outro A qual é ele? É ele a ele É ele, ele é ele Meu aviso do outro Eu estou a avizem que... Eu não quero dizer que o povo do outro O povo do outro O povo do outro Meu aviso do outro Não sei Vemos do outro Você é sobre o meu aviso? Tenho do outro Mãe, eu disse do outro É o bem Good girl, oh, you know... What are you doing? I don't know how you're doing it, but I'm gonna talk about it. Okay, well, before we talk about a lot of people, we have to talk about our politicians. We're talking about our politicians. We're talking about our people, because we're talking about our people. So, when we talk about our people, we're talking about our people living in Kinshasa and our people. essa a gente que não há alguns problemas. Outros problemas de dificuldades são alguns. O caso agora, se precisar derrubar tudo. Outros problemas muito, são muitos problemas. Outros problemas são como isso, como outra vida. Outros problemas são todos. Outros problemas são rŒtos que não são dificuldades. E a questão de não ter problemas saudável dos ou para oschaft등. Outros problemas são eles. O que eles falam, eles falam para a nossa gente. Vocês falam do tipo a você em cartão de natureza. Ou você tem o futebol da equipe de 50 pessoas. Quando eu sou futebol, eles falam com você. Não é assim que você quer saber mais não é, é assim que eu tenho 100 pessoas. Nós estamos aqui com 100 pessoas a confusas que eles estão Narcança. Nós temos um investimento que a minha dificuldade, e qual foi a desenhar, mas nessa aí é a vitor da maté Por quê��면 você se ensinou, a gente tem uma coisa, a gente vai te dizer e tem um brilho de escolas que eu falo aqui para alguém falando ali de pessoas que vão parar coisas aqui Ela disse que a escola está agravada? A escola disse que ela reconheu o estado Ela reconheu, mas ela tem uma a A você diz o que é? o qual é? um, a unha, o número de 7 7 n i é 6, é a direte o qual é a n i? qual é a n i? o qual é a n i? o qual é a n i? no qual é a n i? o qual é a n i? eu tenho um, eu vou falar com a n i? o qual é a n i? é o qual é a n i? Então, vamos lá. Porque quando o mundo está na primeira vez, eu a gente que está na escola. Bom, você sabe que o bambu é xD? Você sabe que o bambu é xD? Você sabe que o bambu é xD? Porque o que acontece é xD? É o que aconteceu? Porque eles estão em casa, ele está na escola. Nós temos que estar no bambu é xD Como eles falam que eles não fazem o meu amigo. e assim o povo autóctono é um povo autóctono que o povo autóctono a majoritair é na mesma place para ter embalas e uma pobreza ou outra. Eu vou ter uma condição azer. Eu acho que o seu professor está de fazer isso, eu sou eu, euzę a ler tudo, tudo que é que a gente tem aqui nesse programa, é uma boa formação, tem. os que eles são tão tão amigas, eles estão chegando como o bambu e eles estão chegando aqui o melhor é o diretor é o diretor eu sou mais na bota quem tem bambu, por exemplo, ele tem bambu que ele tem bambu? você sabe, você tem bambu, você pode ter bambu você tem dificuldade, você tem bambu você tem bambu, você tem bambu você tem bambu, você tem documento da Manoel É isso aí. a fita a fita O que são? O que acontece? O qual é a umaolla de bambu? Ou somente, eles são cobertores. Ou necadguem há uma bambu. Isso significa que a gente reconheça a 300 bambus. Aúich, que 400 bambus é como? Ah, sim. Quando está a bambu, há 800 bambus. Quando está na terra, Eu tenho tempo de pão aqui, e tudo isso. Eu tenho tempo de pão aqui. O que eu tenho tempo aqui? O que eu tenho tempo de pão aqui? O que eu tenho tempo aqui? Tem 50 milhões de pão aqui. Tem a clôtura aqui. Não tem a separação. Os filhos de 50 mil mais os mais os mais os mais os mais os mais. Então a falta de dinheiro com a cadeia de dinheiro. E o alimento da gente, o alimento, a gente tem que chegar numa empresa 2.500 mil. Mas se que a gente tem que fazer essa casada, o alimento vai pra chegar. Mas, quando fate com isso vai ser uma pessoa que tem. Quando a gente vem aqui uma pessoa que tem e a posição de dinheiro com a cadeia de dinheiro. E, no lugar que a gente tenha essa posição de dinheiro com a dinheiro ali. E Alimento que a gente tem isso, não a gente, não tem uma pessoa que vai evoluindo. Ninguém sem ver que a gente tem que evoluir, essa gente não ativa. Justo que você virou ou seיע. Mas nesses dias depois de 2 ou 3 meses, onde a gente vai te ver, você vai te ver. Você não vai te ver, mas não vai te ver. Isso não vai ser feito. Mas o pessoal que o presidente ou o diretor que você vier, vai te ver em mimar. Você vai te ver se fazer? Você vai te ver e se fazer alguma coisa. Nós já temos que passar, agora? Mas por isso. o que você quer dizer a ele como deputado. Eu quero dizer que ele estava em casa. Eu quero dizer que ele estava em casa. Isso é uma coisa que eu quero dizer. Você quer dizer que 2023 para você votar para mim? Ah! Em 2023, eu quero dizer que eu não devo votar. Eu quero dizer que eu quero votar. Eu quero dizer que eu estou para mim. Eu estou dizendo que eu não posso votar. Eu não sei se vai votar, mas eu não sei que eu vou votar. Por exemplo, o que você já pode fazer uma péssia com isso. Porque você, como a péssia com a péssia com a péssia, você pode ficar com um péssia com a péssia com péssia? Tá a carta, garante? Mas eu, digamos, o que é muito importante é que eu sou um péssia, tenho que se decidir para fazer uma péssia com um péssia com uma péssia com a péssia com a péssia com também. Mas eu sei que ali embalagem antes da príncia de votar, Aqui para ela se a votar em vocêcribed a 10 e mil 30 mil dólares... 10 e mil e mil dólares section hybrinhos vocês podem ver quanto é que acontece Porque輕 olhem grêmio Aqui chegam ela E ela é o que está acontecendo Agora vocês pocarem Eaa... LERM gentes na emẫn wise Beijo nos câmeri Essa renda a gente quel lähde immigrade? o ensino é como é? o ensino é 6 6 7 ok o ensino é como é? o ensino é como é? não tem problema o que vamos fazer? como o ensino é? nós temos 10 mil francs de ensino eu como é? 10 mil francs de ensino é? é o ensino é? mas agora vamos para o livro o ensino mme, venez s'il vous plaît 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 je sais que vous travaillez dans des conditions difficiles j'ai vu que vous n'avez pas de livres et tout le reste on va se battre pour trouver les livres en question mais pour l'instant on va te remettre un petit rien qui va t'aider ne serait-ce qu'à acheter un petit petit coca pour que tu sois beaucoup plus enthousiaste que tu as un peu beaucoup plus d'amour quand tu enseignes à tes soeurs, à tes frères c'est important, ça va? avant que je parte je te verrai merci, merci pour tout ce que tu fais en tout cas c'est un honneur important d'accord alors c'est qui ? 20 ans bon, c'est bon c'est bon, c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je sais pas oui donc tu as l'autre on va chercher il est vraiment bon en tout cas il y a une bonne-faction mais pour ça vous allez dire que vous aurez 58 000 euros il est là ils ont besoin d'avoir des bambous, toutes différentes places bon après on a besoin des gros mais eux aussi ils ont besoin pour les hommes os sofrer o brasil tem aqui tem aqui então o bicho que nós temos aqui quando o rio o cabelo com o cabelo socorro você pode quando ela de mente que ela ela a vinda ela sofrer mor gelernt a coroa vamos então vamos vamos para mais então é que o aben batal ela é são teóis. Quando a gente a colombora, há problema. Elas são teóis. Eles são teóis, teu ecológicos e teóis, aí eles estão teóis, estão teóis, eles estão teóis, eles estão se protegendo e eles estão teóisitando e fazem a palavra que eles estavam tendo e eles eles estão teóis e eles estão teóis. Eles são teóis, eles dizem que se precisar de certa dificuldade, o bambu, porque todo mundo está aqui com o bambu, porque todo mundo está aqui com o bambu. Nós temos uma classe com o bambu. Então temos um bambu ao diretor, o promotor, para que o bambu seja o bambu. O bambu é o bambu. Tudo isso é o devis. Tudo isso é o devis. Porque o bambu é o chevron e tudo isso. Então, o devis é o chevron é como? Vamos alucinar na minha mão e se mantera. Então vamos ver se more quanto assim. Mas quando temos a aplicação de mon spun球ке, Outos capitais nós temos que colocar na minha família Masos somos livros de Mbalum. Se transformar lá o bambu o que somos male, Nós experience Đus madre e ela, as melos amigáveis. Então para evite de falar noz 물 vós, мед os amigáveis zostos, e eu vou transformar os alunos da sua баб. As acolhas do syndrome. Minhavel. Minhavel não é assim magесяcuário, do nome da sua mulher, Minhavel não é muito importante. Minhavel tem uma diferença para isso. Minhavel não é bom. Minhavel não ém jingleto. Para poder ajudar qualqueronto. Dequibo também motor perú. Sep бо 비 Trymanενas. Em residentialimientos e basado. Sem servi de curso de classe pelar, não рай de rares lá. Sem rei de aula, você faz um trabalho년 comructive. Me dá as dossiques harm. Tua pena que o país da noite nem gab mandato. Masikle o povo do que os países se acolam a desprestas, pois o povo do que os países se acolam, os que os países se acolam com a desprestas, os nesses delos se acolam lá, os que os maisons já irem de sermos á pílta うlens. Os países públicos são vizinhos e sozinhos e só estão no povo. Os países vivem de sermos famosos. Mas o povo do que o povo se acolam a desprestas, os países estão acolam, os médicos não estão. Mas o que não é, você pode ter aquelas coisas mais se tornam mais te tornam, mas a enfado e ainda não tem a�la. O quanto a uma pessoa que você desenvolveu muito longe, ici, você faz um hábito. Mas a gente pega a fog a fog. Porque essa é a uma pessoa que se torna muito na cama, e a uma ter uma mania. Então, essa é a gente que se torna� com a um perda. Quando está errado, ela tem uma pessoa que não faz nada, e isso é consumir até a ferramenta. Porque se torna, ela vai se torna. Se torna tudo, ela vai se torna. Quando a blanda, ela se torna para levar toda a terra, ela vai se torna a terra. Quando você já faz um bolo, você não está comemorando que o bolo superior da célula. Quando você faz um bolo, ele se torna com os bolo inferior por um bolo superior do zero ao do zeu. Se você quer tomar o bolo superior do zero ao dozeu, todo o bolo inferior do zero ao dozeu. Isso sem bolo. Então se você quer tomar o bolo superior, se você quer levar do zero ao dozeu, se você quer levar a sal, você quer tomar o bolo inferior do zero ao dozeu e me corps苦ar. Tudo bem? Muito obrigado. Que o que o que ele chamou? Você está falando de Belamba, ela é só dar a palavra. Você está falando de Belamba, ela é só dar a palavra. Só dar a palavra. É só dar a palavra. Tem a palavra. Elas são as as playas. É só dar a palavra. Não é só dar a palavra. Não é só dar a palavra. Uma palavra, uma mamá. Enquanto ela está no momento, ela está empréstor. Tomemple-nos, tomemple-nos aqui, tomemple-nos aqui. Tomemple-nos aqui, da minha vida. Nomemple-nos então, por favor, vamo-nos aqui, a gente poder ver nós aqui. Mas beleza? Zera, 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 zera. Zera, 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 zera. Zera, 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 zera. Zera, zera.